Canta Galinho Eu não quero cantar só Já é de madrugada Canta o pó, coro, coro, coro Este galo canta, este galo dança Este galo pula numa perna só Canta a noite inteira Co, co, coro, coro, coro Este galo canta, este galo dança Este galo pula numa perna só Canta a noite inteira Co, co, coro, coro, coro Canta Galinho, canta Eu não quero cantar só Já é de madrugada Canta o pó, coro, coro, coro Canta Galinho, canta Eu não quero cantar só Já é de madrugada Canta o pó, coro, 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 coro Este galo canta, este galo dança Este galo pula numa perna só Canta a noite inteira Co, co, coro, coro, coro Este galo canta, este galo dança Este galo pula numa perna só Canta a noite inteira Co, co, coro, coro, coro Co, coro, 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 coro